Chegou a pandemia e as escolas foram para a internet. Que maravilha! É AD, olha só a tecnologia. E agora, os Joãozinhos e as Marias estão dentro de casa com seus pais. E diga-se de passagem que a grande parte é só a mãe. Deixa eu falar para vocês alguns dos cenários que eu tenho visto, ouvido e lido a respeito do que está acontecendo por aí. Tem mães cobrando por aí que escola presente de uma hora para outra? Vídeos profissionais do tipo Disney World Style? Porque senão não consegue prender o meu filho em frente à TV e ele tem que continuar o processo da alfabetização. Tem pai que está reclamando da mensalidade, mas de quebra já contratou dois professores particulares porque não, minha filha não pode perder o ano e ela vai fazer o vestibulinho no final do ano. Aí, para garantir, também quero que você ensine a física quântica. Tem professora por aí surtando! Porque de hora para outra ela tem que dar conta de todo o conteúdo sem essa interação social. Ah, esqueci de falar que tem que dar conta dos Joãozinhos e Mariasias que estão dentro da casa dela, os seus filhos, que correm para lá e para cá, tem que fazer comida, tem que dar banho, estão brigando. Meu Deus! Tem família que está chorando porque não está dando conta da demanda de quatro horas de atividade por dia das atividades online. Aí fora que tem que cozinhar, lavar, passar a coda da avó e ir no mercado com medo de pegar o coronavírus e ainda nem ir naquele mercadinho pegar aquela coisinha que eu preciso tanto ir. Ai, nem sei se o mercadinho vai estar aberto. Tem professor universitário que está aí dando aula preocupado com aquele aluno que está lá online, mas não pode entrar lá no site da faculdade. Ele está tentando trabalhar home office para ganhar o seu pão nessa crise, mas aí o professor fica com peso na consciência porque como é que eu vou reprovar o meu aluno nessa crise? Então ele vai lá e aprovar o aluno que não entendeu nada do conteúdo. Tem mulher que está sofrendo tentando ser a boa empregada, a boa babá, a boa cozinheira, a boa animadora de festa e tem que manter as crianças caladas porque papai está trabalhando, senão como vamos ter o pão de cada dia nessa crise? Tem casa com um único computador onde o pai e a mãe têm que trabalhar home office, mas tem mais dois filhos que têm que entrar online no mesmo horário para fazer a tarefa, senão o que vai acontecer? Será que vai acontecer? Bem, mas muito mais que falar em homeschooling, que é escola em casa, é falar da escolarização precoce, das demandas curriculares sem nexo, da cobrança excessiva. Tem professor ficando sem salário, tem mãe ficando sem saúde mental, tem adolescente ficando com medo, e tem crianças com crise de ansiedade. E sabe o que eu acho que vai acontecer no final dessa pandemia toda? Uma sociedade mais esgotada e mais doente emocionalmente. Eu aqui de boas tenho mais medo disso do que do coronavírus, e olha que do coronavírus eu estou tremendo de medo. Gente, pelo amor de Deus, cobrem menos. Cobrem menos de vocês mesmos, dos filhos, da família, da escola. Sabe, se beijem mais, se abracem mais, estejam juntos, aproveita esse momento em família. Já está difícil demais passar por isso, imagina com toda essa carga de cobrança. E por favor, se cuidem, lavem as mãos, e não, não saiam de casa. E não, não saiam de casa.